Olá, amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas, estamos aqui nessa véspera de feriado para mais um programa Conexão Campo Cidade. Num dia calmo, onde os mercados estão mais calmos, véspera de feriado, dólar fechando com uma ligeira queda para R$ 5,30, a bolsa também com uma alta. E uma coisa muito interessante que vai acontecer amanhã, evidentemente, apesar de ser um feriado, o dia da proclamação da República, mas amanhã tem um significado simbólico. A ONU estabeleceu para amanhã o dia onde a terra vai alcançar 8 bilhões de habitantes. E, a partir do ano que vem, a Índia vai passar a China em população, se tornando o país mais populoso do mundo. E a população vai continuar crescendo e deve se estabilizar e começar a cair a partir de 2070, 2080. Por que estou comentando isso aqui com vocês? Porque, para o agro-brasileiro, é muito importante esse crescimento populacional. É importante o aumento da longevidade das pessoas, porque aí nós vamos ter mais gente consumindo fibras, bioenergia e alimento do agro-brasileiro. Então, temos aí boas notícias, grandes oportunidades. E, para debater o programa de hoje, nós temos aqui meus companheiros de bancada, o Tejom, o Antônio da Luz e a Letícia Jacinto. Boa tarde aí, amigos. Saúl, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Ô, Tejom, você que é o homem de marketing aqui da turma, quando fala que a base de consumidores está aumentando e a gente chega amanhã em 8 bilhões de habitantes, qual a sensação que um homem de marketing fica? Olha, Marcelo, eu posso dizer a vocês todos que eu vou repetir o que eu ouvi de um agrônomo maravilhoso, infelizmente falecido, o Fernando Penteado Cardoso. Este homem faleceu com 106 anos de idade e a última vez que eu conversei com ele, ele estava com 104. E eu perguntei, qual é o grande conselho que o senhor tem para o agronegócio brasileiro? E ele disse exatamente o que você acabou de falar. Ele falou, não tenha medo do mercado. O mercado é estupidamente maior do que aquele que nós temos hoje. Então, quando você tem um mercado gigantesco, e ele é diferente de antigamente, Marcelo, Antônio e Letícia. Antigamente, gente um pouco mais velha como eu aceitavam a miséria, aceitavam a pouca comida, aceitavam isso. Hoje, essa nova sociedade não se contenta mais se não tiver ali qualidade. Então, nós temos um mercado crescente, gigantesco em quantidade, e que não se acomoda mais com coisas que não sejam bem feitas. Portanto, oportunidade em cima de oportunidade, Marcelo. Antônio? Bom, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Tejom. Que bom estar com vocês na tarde de hoje. Sobre este assunto, eu acrescentaria ainda mais algumas informações, Marcelo, que deixam a todos nós ainda mais atônitos. Em 1960, em 1960, nós tínhamos para cada sete pessoas na Terra, aliás, de cada dez pessoas na Terra, sete viviam no campo e três viviam nas cidades. Ou seja, nós tínhamos sete pessoas produzindo alimento para si e para outras três que viviam no meio urbano. em 2010 foi um desses anos que nós vamos lembrar para sempre, assim como em 2022 é o dos oito bilhões. 2010 foi o ano que, pela primeira vez na história da humanidade, nós passamos a ter uma pessoa no campo e uma pessoa na cidade. Imagina o salto de produtividade, de tecnologia, de inovação que o ser humano precisou alcançar. quantas pessoas geniais tiveram que colocar o seu trabalho, o seu pensamento, sua genialidade em favor da ciência e da humanidade para que pudesse ter uma pessoa produzindo para si e para outra na cidade. Acontece, Marcelo, que nós estamos chegando nos oito bi e, em 2050, além de sermos nove bi, nós seríamos... nove ponto sete bi, ainda seremos sete pessoas na cidade para três no campo. Imagina a quantidade de inovação, de tecnologia, nós temos que produzir para atingir esta possibilidade para a humanidade de viver mais concentrada nas cidades, nós sermos uma sociedade mais urbana. Imagina a tecnologia que isso gera. E aí nós voltamos no assunto que eu e o Tejom volta e meia desenvolvemos conversas nesse sentido, que é a importância, Tejom, dos outros segmentos na economia, do agronegócio, a importância do setor de serviços, a importância da indústria nesta capacidade de geração de produto para que seja possível viver sete pessoas na cidade e três vivendo no campo produzindo para si e para outras setes. Não se produz essas três sozinhas se as outras setes não gerarem tecnologia, inovação, indústria e serviços lá no campo, lá na cidade, para servir ao campo de modo que o campo possa servir à cidade. Ou seja, não existe mais negócio de eles e nós, é nós e nós. Letícia? Marcelo, dentro do que você trouxe aí, eu ouvi uma entrevista hoje até da Lilian Leão, da Apex, Agência Brasileira de Promoção, Disportação e Investimento, e com nove bilhões de pessoas e mercados diferentes, ainda passando à China, etc., a gente tem a necessidade de continuação de abertura de novos mercados. E para isso, o Brasil tem feito um papel através da Apex também, uma estratégia de comunicação bem feita fora com foco na Europa. Então, eles vão ter, no mês que vem, eu acho que o Brasil Agri-Food Facts, que é uma aliança setorial do agro do Brasil com o MAPA, Ministério das Ações Exteriores, que já teve início em 2017, mas em 2020 foi repaginado com as entidades do setor privado. E o objetivo é trabalhar essa imagem do agro na Europa, por ela ter esses padrões de exigências de alimentos e bebidas maiores, e que pode refletir em novos mercados. Então, mais uma vez, o Tejão é que trabalha com comunicação, a gente levar o Brasil para fora da maneira como ele merece ser defendido, e a gente conseguir abrir novos mercados para alimentar. Não adianta só crescer a produção e não ter para quem vender. Letícia, eu concordo com você, e eu queria jogar um outro tema aqui para a discussão nossa. Além dessa notícia boa para o agro, o mundo alcançando 8 bilhões de habitantes, nós temos muita gente no setor e na economia preocupados com o rumo da economia brasileira nos próximos quatro anos. E eu procurei conversar com muitos formadores de opinião no mercado e eu tenho uma convicção própria que eu quero ouvir a opinião de vocês. O agro atingiu tal nível de protagonismo nacional e internacional que o agro independe de governos. Independe. O agro, o que ele precisa, o que ele espera dos governos, seja ele de centro, de direita, de esquerda, seja quem for, que ele faça a fiscalização que o Ministério da Agricultura tem que fazer do processo produtivo, seja da produção vegetal, da produção animal, que ele viabilize, vamos dizer assim, verbas para o financiamento, para o custeio agrícola e que ele faça um processo de comunicação adequada e de postura adequada em relação à questão ambiental para o Brasil poder manter e conquistar novos mercados. Mas o protagonismo do agro brasileiro hoje é global. Isso vai além dos governos locais. Então, por exemplo, não tem ninguém para substituir o Brasil na produção de soja, na produção de milho, na produção de café. Então, o Brasil tem um protagonismo próprio. Então, nós não temos, assim, eu queria externar isso para o público, nós não temos que nos preocupar quem está no governo, nós temos que nos preocupar porque nós temos luz própria, nós temos que cobrar que o governo faça a parte dele, mantenha o seu papel, porque a parte empresarial nós vamos fazer e eu não tenho dúvida nenhuma disso, não sei se vocês concordam. E, João, eu queria, tivemos hoje anúncio de três pessoas, três nomes para o Ministério, então, falando em política e como vai seguir essas políticas para não atrapalhar, vamos dizer assim, o produtor, mas foram três nomes anunciados, Márcio Porto Carreiro da Abrapa, Algodão, Marcelo Medina, usuário da ABPA, da Proteína Animal, e, claro, a Máfia da OCB, das cooperativas, né? E, teoricamente, são três pessoas boas, né, que têm experiência, representam setores importantes para o agronegócio brasileiro, mas queria ouvir um pouquinho o Tejom sobre esse cenário, sobre as conversas que ele tem tido com essa equipe de transição e o que a gente deve esperar aí para os próximos passos do mapa. Letícia, bom, primeiro, o comentário do Marcelo, extremamente pertinente. Eu ouvi de um líder, ele foi privado, ele não me, eu não vou falar o nome dele, mas um grande líder do setor do agro, falando exatamente, Marcelo, o que você acabou de dizer, que existe uma coisa hoje muito positiva, esquece, esquece nome de pessoas, mas há uma uma orquestração do agronegócio brasileiro que está acima de coisas do tipo extremos e nomes de pessoas. Eu ouvi de um importante líder exatamente o que você disse, em outras palavras, seria sociedade civil organizada do agro, ela é muito mais orquestrada e protagonista hoje do que ela foi no passado. Portanto, para de temer apocalipses. O que você disse? Com relação também, Letícia, essas pessoas que você mencionou são pessoas que estão sendo convidadas para a equipe de transição. E eu conversei hoje com o Carlos Fávaro, eu vou procurar conversar com todos os membros líderes do grupo de transição. Eu conversei com o Carlos Fávaro, que é produtor rural, foi presidente da ProSoja, vice-governador do Mato Grosso, senador do Mato Grosso, e conversei com ele exatamente sobre essa preocupação da condução da transição. E o que ele me disse é que o que eles estão buscando fazer é muito em consonância com o que o Marcelo acabou de falar e com o que o Antônio da Luz também acabou de falar. Eles querem promover um nível de diálogo envolvendo todos os segmentos da agropecuária, querem conversar com todo o setor industrial, comercial, do antes da porteira, do pós-porteira, eles querem conversar com todas essas forças, eu diria. E tem alguns que são diferentes. Então, ele me disse, nós vamos conversar com os diferentes também. Aliás, o Rei Goldberg, temos que conversar com os diferentes. Então, eu gostei muito da conversa com o Carlos Fávaro e iria muito numa coisa como essa. Essas três pessoas que você mencionou, elas são ainda não o grupo todo que eles querem reunir. Eles querem reunir mais representantes para formar uma equipe de trabalho objetivando um planejamento, uma meta que envolveria, o que ele me falou, uma meta para dobrar o agro de tamanho. Aquele sonho, meu caro Antônio da Luz, vamos dobrar. Eu ouvi do Fávaro, que é um dos membros dessa equipe de transição. Então, eu acho que com diálogo, com bom senso, com essa consciência que vocês três estão colocando aqui na reunião, Roberto Rodrigues também compartilha disso, eu acho que nós vamos sair positivos. Agora, temos que ter aí as coisas, não é, Marcelo? Existem diferentes, então, tem que conversar com os diferentes, vamos ouvir também bobagens, mas temos que ter um diálogo positivo propositivo e Deus ouça dobrar o agro de tamanho, imagina que projeto maravilhoso seria esse. Antônio? Está sem áudio, Antônio. Me perdoem. Eu estou acompanhando, lógico, o que está acontecendo na transição, esses nomes que foram anunciados eu não tive a oportunidade de conhecê-los, mas a origem deles, o lugar de onde eles vêm os recomenda por serem pessoas conhecedoras do agronegócio e eu acho que todos nós temos que apoiá-los, temos que dar todo o conforto, todo o apoio que for possível para que eles possam fazer um bom trabalho não só no governo de transição, mas se permanecerem no centro do governo, eles precisam ser apoiados, prestigiados, porque afinal de contas não é o governo deste ou daquele, é o governo do Brasil e nós temos que ajudar a fazer as coisas darem certo. ouvindo, eu não gosto assim de tirar conclusões a partir das coisas que vazam de conversas de uma transição, porque uma transição é um mero momento de organização para começar o jogo, é treino, não é jogo, e o jogo tem alguém do outro lado do campo, que é o congresso, então nem tudo que se quer fazer se pode fazer. Agora, tem alguns pontos que precisam ficar, na minha opinião, marcados. O primeiro deles, Marcelo, é que você tem razão, o agronegócio, assim como os demais setores, ele precisa pensar em si mesmo, o Tejom também, volta e meia faz isso, fala sobre isso, a Letícia, inclusive na associação que ela preside, ela milita nesse sentido, nós temos que ter o protagonismo, nós temos que fazer as coisas e não esperar que governos façam ou coisa do tipo. Agora, tem alguns pontos que os governos podem fazer, que podem ajudar, por exemplo, fazer boas relações internacionais, isso ajuda, isso não é papel de empresa, isso é papel de governo, o governo tem que fazer isso, bons acordos internacionais são os governos que fazem. Pensar uma legislação que seja pró-mercado, pró-desenvolvimento, enfim, isso também é papel de Estado, é papel dos poderes, e isso, os poderes públicos, eles podem ajudar ou atrapalhar. E existem algumas políticas públicas que são absolutamente questionáveis, como, por exemplo, garantia de preço mínimo, estoques regulatórios ou coisas do tipo, são políticas pobres, são políticas de uma pobreza imensa. Agora mesmo, o próprio governador Caiado, sinalizando com um tipo de tributação que não cabe, e por que que ela não... Ela é eleitora, né, Antônio? Completamente, Marcelo, completamente. Ela é hora de cortar a despesa. E eu vou dizer assim, eu adoro o governador Caiado como pessoa, como sujeito, continuo com muito respeito com ele, agora não é porque a gente às vezes pensa diferente num ponto ou no outro que a gente deixa de gostar das pessoas, continuo gostando muito do governador Caiado e o prestigiando muito, mas essa na minha opinião é uma decisão equivocada, porque não é por ali que se resolvem os problemas. É lógico que o agro paga imposto e tem que continuar pagando imposto, mas nós temos que discutir reforma tributária, nós temos que discutir as formas de pagar e não ficar acumulando um tipo de tributação que no fim do dia gera falta de competitividade. Então, é momento do governo e do setor olharem para os interesses comuns e trabalhar naquilo que há consenso. Agora, Antônio, dentro dessa linha existem partes do trabalho da equipe de transição que está sendo bem conduzido. Agora, uma preocupação que eu pessoalmente tenho é com essa exacerbada preocupação do presidente eleito com as questões sociais e começar a fazer coisas sem estudar melhor de onde será a origem do recurso, porque problemas sociais nós sabemos que nós temos muito e nós temos que ajudar as pessoas mais necessitadas com mais carência isso é muito louvável. A grande questão que precisa ser equilibrado isso é de onde vai sair o recurso porque se isso for feito de forma precipitada ou atabalhoada nós vamos ter desequilíbrio das contas fiscais nós vamos ter um maior endividamento provavelmente uma maior inflação e consequentemente uma maior taxa de juros que vai provocar queda desaceleração do desenvolvimento econômico que vai gerar desemprego perda de renda e no final todo mundo vai perder. Marcelo eu vou pedir licença para Letícia e para o Tejom para voltar aqui porque esse tema é um tema que eu estudo bastante e me incomoda um pouco quando o presidente eleito e sua equipe ela traz essa questão da seguinte forma olha nós temos que nos preocupar com o social mesmo mas não dá para ter só equilíbrio fiscal tem que se preocupar com o social como se fosse uma coisa ou outra na verdade não é uma coisa ou outra o governo que for eleito que tiver a sua agenda hora de direita hora de esquerda vai gastar dentro da sua agenda daquilo que se propôs na campanha etc mas não pode estar em discussão gastar mais que a recada seja de um lado ou seja do outro o que o presidente eleito precisa vir a público dizer é que vai fazer equilíbrio fiscal e vai apoiar o social só que para isso tem que fazer cortes para isso ele tem que fazer cortes ele por que ele por exemplo ele não congela os custos do judiciário faz uma PEC congelando os gastos do judiciário por dois anos o crescimento dos gastos por dois anos por que que o legislativo não toma uma iniciativa nesse sentido corta olha só para que tu possa gastar mais nós vamos segurar o nosso nem a inflação vamos aumentar por dois anos é uma forma de solucionar porque eu vou dar aqui um ponto polêmico mas eu me sinto muito à vontade de fazer isso porque eu sou um aluno egresso de uma universidade federal por que que todo aluno de uma universidade federal tem que ter universidade gratuita até aquele filho do milionário tem universidade gratuita ou seja o governo pode sim ter equilíbrio fiscal pode sim ter uma lei do teto dos gastos ou um superávit primário não interessa o instrumento mas um país não viver sem âncora fiscal um país sem âncora fiscal é um navio sem quilha não dá tem que ter âncora fiscal agora para ter uma âncora fiscal eu não posso dizer ah não querem que eu gaste com o social porque querem o equilíbrio do mercado gente o mercado se a Selic for a 20 o mercado vai ganhar dinheiro se as ações das empresas caírem a 5 a 10 reais o mercado vai ganhar dinheiro quem vai se ferrar vai ser os pobres serão os pobres então isso é uma conversa fiada que é inaceitável e espero que o governo eleito ele venha gaste o que ele quiser mas respeite o orçamento respeite o equilíbrio fiscal Letícia muito muito boa análise Antônio exatamente não podemos respeitar essas leis você ficou falando eu fiquei pensando na necessidade de educação financeira desde desde a escola sabe para a gente conseguir fazer essas esses cálculos não gastar mais do que ganho mas eu queria trazer um tema aqui Marcela se você deixar que o Antônio falou os governos tem um papel regulatório etc só não atrapalhando o produtor rural o setor e fazendo abrindo esses mercados a necessidade dos papéis realmente do governo a gente vai conseguir prosperar mas a gente viu na notícias da da cópia na última semana nas quais as leis as tradings regulam futuramente regularão as nossas propriedades então eu gostaria de voltar se você deixar um pouquinho nesse assunto sim claro agropecuária ocupa fazer um panorama geral aqui a gente ocupa hoje em dia apenas 30% do nosso território brasileiro mais 60% é de vegetação nativa preservada Brasil é um dos únicos países capazes de aumentar a produção agrícola sem incorporar novas terras simplesmente restaurando esses 70 milhões de hectares de pastagens degradadas a gente consegue produzir três safras a partir da ciência da inovação e na última semana a gente teve as notícias de algumas das principais tradings do mundo eles apresentaram na cópia 27 um relatório chamado roteiro do setor agrícola para redução das emissões a partir do uso da terra com o intuito de reduzir o aquecimento global com ações que impactam o setor da soja carne bovina e o óleo de palma e eles estão querendo conduzir como irão trabalhar para reduzir essas emissões isso envolve o produtor rural então dentro dessas empresas estão o JBS Marfrig a COPE o ADM Bumb e Cargill e eu vi uma entrevista do Daniel Vargas que teve que com a gente representante do GV Agro até na COPE ele analisou essa apresentação desse documento e projetou os impactos ele classificou como ambicioso muito impacto tem uma data limite curta e um grau de exigência extremamente elevada então entre as obrigações para poder comercializar esses bens para o mercado externo está a necessidade de monitorar auditar rastrear todos os produtos que a gente vai vender então a gente está vendo assim no mundo uma demanda crescente por alimentos livres de desmatamento ao mesmo tempo uma pressão do setor financeiro de não financiar cadeias que não cumpram esses requisitos mas a dúvida que eu queria colocar para vocês é quem vai pagar esse custo verde né por um dia é o próprio produtor né que vai pagar o Letícia eu acredito que essa ação das traders eles não estão fazendo isso porque são bonzinhos eles estão fazendo isso porque eles estão pressionados se eles não fizerem isso eles não vão conseguir exportar né por outro lado nós temos um grande aliado para nos ajudar a viabilizar isso são os avanços tecnológicos as técnicas digitais as inteligências artificiais eu tenho conversado com muitas startups que têm trabalhado nesse sentido então o custo disso que era até então um custo bastante relevante ele tem se tornado dia após dia mais factível e mais barato né então agora a questão é organizar a cadeia e eu acho muito legal isso que você falou para que a gente faça isso bem feito mas que isso não caia nas costas do agricultor ou do pecuarista né então eu acho que todos os elos da cadeia tem que se preocupar com esse processo e tem que fazer uma distribuição de papéis e responsabilidades que seja justa e que seja equitativa não o ponto que eu estava que eu estava querendo trazer aqui Marcelo assim é interessante que esses acordos privados eles sobrepõem a lei que a gente já tem no país né então numa hora que a gente pensou que talvez receberia por esses ativos que temos dentro das propriedades proteger 20% nos estados até 80% em outros eles seriam de alguma maneira remunerados hoje em dia as tradings regulam isso e com um peso muito diferente né do que do produtor e o país ainda está numa transição em relação a isso né então o CAR não foi examinado por todos os governos ainda não está finalizado então por mais que o produtor tenha cumprido a entrega do CAR e as leis que isso ainda não foi totalmente analisado a gente ainda está nessa transição que ainda há gagalos de aspectos jurídicos legais e administrativos nos estados então não vai ser só o governo que vai trazer isso faz o setor crescer nós vamos dar um jeito mas assim a preocupação a gente estava falando aqui preocupação com o social pequenos e médios será que eles conseguirão fazer essa adaptação em certificação em articulação tudo que é necessário a tecnologia está disponível mas nós vamos conseguir fazer isso com a velocidade também houve essa discussão dentro da COP da necessidade de trazer financiamento para isso os países que poluem mais financiar os países em desenvolvimento para não quebrar essa cadeia de produção de alimentos porque tem a preocupação com a segurança alimentar Letícia mas isso me lembra muito o que o Tejom fala toda hora aqui para nós e que ele tem absoluta razão nós não sabemos conversar lá fora nós não sabemos vender nós não sabemos criar um conceito de marketing de comunicação porque não é possível não é possível um país que tem segundo os dados do CAR 74,3% do seu território preservado onde a maior parte disto está em áreas de fazendas áreas privadas se nós não conseguimos dizer qual é o nosso ativo as pessoas vão chegar com passivo ou seja nós estamos pecando muito nessas questões de comunicação e aí veja um europeu ele emite em média três vezes mais gases de efeito estufa do que um brasileiro está muito clara a agenda que nós temos que fazer e qual é a agenda que eles têm que fazer o planeta é um só então ou seja nós temos uma dificuldade muito grande um atraso muito grande uma pobreza muito grande nessa questão de nos comunicar talvez se nós nos comunicasse se nós fizéssemos uma comunicação mais assertiva quem sabe nós estaríamos discutindo na COP como aumentar a renda a partir daquilo que a gente faz e não tendo e não preocupado com o que pode vir aí pela frente dessas decisões e é difícil pensar em colocar essa carga de custos em cima de quem produz alimento né Antônio ao invés do setor da energia enquanto ao mesmo tempo que a Europa tem um problema uma crise energética absurda só a Alemanha religa 27 termelétricas a gente vai tolher a produção de alimentos parece ter alguma coisa nebulosa e errada aí nos cálculos que estamos fazendo e defendendo além da parte de comunicação Tejão você está nudo Tejão alô alô agora estamos nudo tem aqui conosco Lenilson participando mandando mensagem o Calfá também procurando querendo saber o que vai acontecer nessa semana na na COP agora tem aqui uma mensagem que eu gostei muito Zé Vieira Jordão Zé Vieira Jordão estou contigo e não abro ele escreveu aqui desculpem mas na minha humilde opinião para se poder distribuir primeiro tem que se pensar em planejar e produzir riqueza com certeza aí parabéns Jordão agora o seguinte distribuir riqueza com cheque especial é difícil né tem que vender Marcelo tem que vender tem que vender tem que vender qual é o PIB do Brasil a gente tem que conversar disso aqui PIB pífio ridículo PIB vagabundo 1 trilhão e 700 bilhões de dólares é uma eu não vou falar um palavrão uma porcaria de PIB para um país deste tamanho com estas oportunidades todas é um país para você ter uma meta um país deste tamanho com um PIB menor que a França com um PIB vagabundo a Apple o faturamento anual da Apple é maior que o nosso PIB é maior que o PIB Antônio o faturamento da Coca-Cola no planeta Terra é igual ao valor bruto da produção agropecuária do Brasil é para crescer o país para crescer o país Jordão tu não sei se tu está lá no Rio Jordão aquele rio do milagre lá mas é por aí que nós temos que seguir e tem algo que realmente me deixa profundamente irritado como profissional de marketing que é como nós somos burros para comunicar nós temos aí como disse agora o Antônio 74% de áreas preservadas um código florestal legal aprovado bacana nós temos tudo isso mais do que isso nós temos agricultura do plano ABC que é a coisa que qualquer pessoa que olha se apaixona pelo plano ABC e Antônio você me corrija eu acho que nós estamos com cerca de 30 ou 35 milhões de hectares dentro da configuração de um planejamento de agricultura de baixo carbono que é simplesmente um espetáculo agora nós não comunicamos nós não falamos e com relação à comunicação aqui uma outra pergunta que eu quero deixar claro para os nossos internautas e para todos vocês a Letícia levantou as 6, 7 corporações se nós reunirmos 20 Antônio tu gosta bem dessa visão ampla se reunirmos 20 25 corporações do pós-porteiro da fazenda se reunirmos 10 do antes se reunirmos 50 corporações caberia ao representante do agro brasileiro conversar costumeiramente com o CEO dessas companhias e eu estou falando do CEO internacional com todo o respeito aos nossos CEOs brasileiros que tem que ser envolvidos mas eu ia querer conversar com o CEO da Cargill com o CEO da Bung com o CEO da Cofco com o CEO da Corteva com o CEO da Bair porque é ali que a gente vai definir esses contratos e cabe sim a essas corporações protegerem sim os seus fornecedores o seu supply chain portanto está nos faltando aqui uma competência de comunicar e vendas sair para conversar negociar e acertar providências de um fair trade com relação aos nossos produtores e quem tem que fazer isso aliás eu perguntei para o Carlos Favro aqui do grupo de transição vocês estão fazendo isso ele me disse sim nós estamos convocando a BIOV a indústria as corporações muito bem tem que fazer isso porque senão o agricultor fica na mão o agricultor fica na mão o Tejão nós temos levantado aqui você tem um dos que tem puxado forte essa questão as grandes corporações globais que atuam aqui no Brasil forte no agronegócio e que conhece a nossa realidade e sabe como nós atuamos eles ficam calados nessas situações a gente nunca vê esse ponto que você está colocando CEOs globais chegam lá na mídia na Europa nos Estados Unidos e falam não nós estamos lá no Brasil eu conheço o processo produtivo e os caras são bons e estão fazendo bem feito eu acho que os CEOs globais deveriam sim se posicionar e falar a verdade em relação aos seus fornecedores e somos nós brasileiros Marcelo eu ouvi do diretor de sustentabilidade da ADM e ele me permitiu dizer eu posso falar? pode ele me disse ADM uma dessas grandes traders do mundo ele falou vocês tem a melhor agricultura regenerativa do planeta Terra nós temos tanta coisa ele fala isso com o Tejão ele tem que falar falar pra nós a gente sabe ele tem que falar lá fora mas ele permitiu que eu dissesse eu vou falar isso pode falar tá bom Tejão deixa eu te ah Letícia Letícia seu áudio está ligado pode falar tá bem baixinho o seu áudio tá baixo? agora tá bom tá bom eu vi que ele escreveu o José Vieira ajudou a escrever mãos brasileiras não quero serem delicados mas deixarmos uma dica o Brasil tem grandes organizações de produtores nas várias cadeias de valores está na hora dessas organizações tomarem na sua mão os destinos do agro de uma vez trabalharam com coerência e consistência o marketing genérico coletivo ou cooperativo é uma provocação aqui né exatamente porque essas tradings estão sentindo realmente igual o Antônio falou essa essa pressão né do mercado tanto do mercado financeiro quanto do mercado global os clientes né que eles exportam mas desconsiderar o fornecedor como muito bem colocou o Tejão e falou não dá temos que sentar junto né e levar as mesmas demandas na Copa não tem só esse tipo de demanda tendo muitas defesas também do Brasil como o próprio que a gente mencionou aqui o Daniel Vargas está levando as novas métricas e metodologias das emissões do Brasil temos a Embrapa temos grandes trabalhos acontecendo por lá ele só não pode ser contrário ou não ser conjunto vamos melhor dizer assim com as grandes corporações mundiais que regem porque senão as próprias leis deles vão sobrepor as leis do mercado vão sobrepor as leis que a gente tem inclusive feitas pelo próprio governo e Jordão você está em Angola né confirma pra gente enquanto o Zé Vieira Jordão confirma pra nós Tejão e Letícia eu acho tá e não é porque eu estou dentro da entidade mas eu acho que as entidades dos produtores fazem tudo que podem só que não como o CNA como federações como sindicatos rurais e assim como as demais entidades o problema é o seguinte que só elas não basta nós temos o agro é muito mais complexo nós precisamos das organizações industriais de serviços as grandes multinacionais as grandes empresas brasileiras elas precisam também estar juntos senão ficamos falando para nós mesmos e Tejão eu queria compartilhar com toda a nossa audiência mas em particular contigo de tanto falar isso eu resolvi fazer as contas sabe quanto tempo nós estamos levando para dobrar a produção brasileira entre 74 e 89 e eu vou começar com 74 porque é quando são os dados do IBGE quando eles começam a série histórica que está disponível nós levávamos 18 anos para dobrar a produção no Brasil entre 90 e 2005 nós dobramos de novo ou seja baixamos para 15,8 de 18 para 15,8 e de 2016 a 2022 mesmo que 2022 não foi uma safra cheia por conta da estiagem nós levamos 14 anos e meio para dobrar a nossa produção ou seja nós estamos dobrando num tempo cada vez menor e nós estamos também por óbvio encurtando o tempo que nós levamos para adicionar 100 milhões de toneladas a mais lá em 74 quando a série do IBGE começa nós levamos 28 anos para chegar em 100 milhões de toneladas era 39 nós levamos 28 para chegar em 100 ou seja nós levamos mais de 28 anos para fazer 100 milhões porque partiu de 39 só que para fazer novo 100 ao invés de 28 nós levamos 14 e os últimos 100 milhões nós levamos 8 ou seja nós estamos levando cada vez menos tempo para agregar 100 milhões de toneladas a mais e nós estamos conseguindo dobrar a nossa produção mesmo que quando a gente dobra ela óbvia ela está maior dobrar é mais desafiador ainda só que nós estamos conseguindo dobrar num tempo cada vez mais curto a cada vez que nós dobramos a produção nós diminuímos um ano para a próxima dobrar então se seguir essa linha daqui 13 anos nós estaremos com 600 milhões de toneladas em 2032 em 2035 não 2035 por aí 600 milhões vamos ser um pouco mais vai por aí 2032 o Antônio deixa eu gastar o Jordão o Jordão está iluando Angola deixa eu acrescentar um outro dado que você falou agora a nível global que em soma conheceu e mostra quanto que a tecnologia é relevante nesse processo a terra todos os países somados para produzir 1,4 bilhão de toneladas de grãos gastou 1980 anos 1980 anos para produzir 1,4 bilhões de toneladas de grãos agora em 2022 nós vamos dobrar para 2,8 bilhões de toneladas de grãos e foram necessários apenas 42 anos quer dizer o que foi feito em 1980 anos foi feito agora com 42 anos então é impressionante a evolução da capacidade do agricultor em produzir mais em menos e o Brasil dobrando em 14 anos e meio bem mais curto do que o mundo exato exato o Marcelo falando em produção de grãos saiu do IBGE o IBGE publicou os números sobre o armazenamento no Brasil vai dobrar essa capacidade a produtividade a gente precisa investir em nova armazenagem mas hoje em dia o Brasil tem uma capacidade de armazenagem de 188,7 milhões de toneladas segundo a Conab o último relatório que saiu a gente pode colher 313 milhões de toneladas a previsão exato 42 milhões de toneladas a mais do que o ano passado então a gente ainda tem muito espaço para crescimento desses silos e outras formas de armazenagem só trazendo uma comparação aqui os Estados Unidos tem uma estimativa de produção de 500 milhões de toneladas e capacidade de 662 milhões de toneladas então temos que evoluir aí no silo isso aí viu Letícia isso faz uma diferença na gestão do agricultor americano e do brasileiro muito grande porque quando ele tem a capacidade de armazenar sua própria produção e comercializar o grão de forma disponível no mercado ele captura muito mais valor e além disso nós temos ainda perdas significativas no país por falta de armazéns adequados por má acondicionamento dos grãos e tal então eu acredito que o nosso país tem aí 20, 30 anos aí de desafio para poder chegar na capacidade de armazenamento superior à capacidade de produção e esse a gente tem que lembrar que esse cliente ele quer isso dividido nos meses do ano então realmente a necessidade de gestão é grande né Marcelo e resta saber que para o próximo governo se a gente terá financiamento para esses investimentos para que nos ajude a investir mais nessa capacidade de armazenamento e se os produtores também vão estão dispostos né nesse cenário atual a investir tanto nos nossos gargalos aí os sinais que o governo eleito vem dando é que eles vão dar um suporte muito grande para as agriculturas de subsistência as agriculturas familiar a cultura do arroz do feijão frutas e vegetais as culturas de exportação deverão ficar disponíveis mais para uma que são segundo a visão deles são culturas já estabelecidas com mercados globais e cadeias mais competitivas então por tudo que eu tenho ouvido falar a maior preocupação deles são culturas da cesta básica e da agricultura familiar Marcelo Letícia um grande foco no biocombustível também no biodiesel no biogás também exato Letícia eu acompanho esses dados de armazenagem com a mesma preocupação sua e também concordo com com a posição eu só eu só tiro um pouquinho da pressão desse assunto porque nós temos que levar em consideração dois fatores quando nós comparamos aos Estados Unidos primeiro lugar eles têm áreas as propriedades têm áreas em média bem maiores do que as nossas esse é o primeiro aspecto o produtor médio americano a média das propriedades lá é maior que a nossa e por que eu estou chamando atenção para isto porque o nosso ouvinte o nosso telespectador ele pode fazer a seguinte leitura ah então é sinal que se eu fizer armazenagem eu vou melhorar minha vida depende depende para alguns sim para outros tantos não depende de escala e é justamente por depender de escala e nós termos propriedades em média no Brasil é 98 hectares a média de uma propriedade rural no Brasil e é por isso que nós temos um sistema cooperativo muito desenvolvido que eles não têm então uma boa parte dessa armazenagem que aparece como déficit para nós nós utilizamos o setor cooperativo que funciona muito bem ou seja eu não preciso fazer todo aquele investimento e uso aquele serviço de algo que também é meu uma vez que sou cooperativado então quando nós colocamos as cooperativas do cômputo nós vemos que nós não estamos mal de armazenagem o que não significa que não haja espaço para melhoras que a gente não tenha que pensar enquanto indivíduo algumas regiões do país sobretudo o centro-oeste sim tem que pensar em ampliar a sua estrutura de armazenagem ao nível da propriedade mas sempre quando fazemos essa comparação nós temos que lembrar das cooperativas que são um diferencial aqui no Brasil e aqui tem um outro ponto também o Antônio que eu gostaria de acrescentar é a criatividade e a capacidade inovadora que o brasileiro e o sul-americano tem por exemplo nós temos no Brasil e na Argentina no Paraguai por exemplo um uso bastante significativo de silos bolsa que são silos plásticos e que de uma certa forma de investimento pequeno e que dá uma boa alternativa para armazenamento e para a gente sair do sufoco nos picos de colheita onde o frete está muito caro onde falta caminhão etc então esses silos que ficam onde o grão fica armazenado lá no meio da própria lavoura dentro desses silos próprios para esse tipo de armazenagem traz também uma alternativa criativa e inovadora do sul-americano para resolver essa não capacidade de construção de silos em sistema tradicional Alô Fala Tejão Bom eu acho que nós temos não muito tempo e no programa passado Marcelo você para mim colocou um assunto que é um assunto importantíssimo que é atenção com todo esse burburinho toda essa história de olha o apocalipse chegou o fim do mundo e você colocou aqui um ponto que eu gostaria que tivéssemos esses últimos minutos para relembrar você falou atenção não sabemos aí o Antônio nos ajudar Letícia não sabemos como vai ficar a situação de preço de commodities de alimento lá na frente sabemos do custo atenção com foco cuidado com foco e olha uma coisa interessante por um outro lado eu tenho visto muita gente desanimada achando que o fim do mundo chegou e eu tenho conhecidos que estão atrás de arrendar terra de gente desanimada para procurar fazer um ótimo negócio agora então fique de olho cuidado no desânimo e eu gostaria de ouvir de novo esse recado importantíssimo Marcelo que eu considerei fundamental fica de olho na gestão porque você fica procurando ET disco voador e pode ter um belo problema lá dentro da do galpão da tua propriedade exato João a grande questão aqui é que tem algumas empresas agrícolas principalmente as de capitais aberto e o que eu citei semana passada foi o próprio exemplo da SLC que apresentou um prejuízo de 78 milhões de reais no trimestre por quebra de produtividade no milho e no algodão e também por outros fatores de aumento de custo de produção a grande questão que o agricultor que nos assiste tem que levar em conta o seguinte isso é líquido e certo está sendo plantada uma safra com custos maiores do que anterior entre 20 e 40% dependendo da região dependendo da capacidade financeira que um antecipou a compra outro postergou tal então nós temos essa variabilidade aí entre 20 e 40% de um custo de produção superior quando a gente junta isso com cenários para a economia global para 2023 que é de uma forte desaceleração da economia e a mídia publicou agora no domingo um relatório do Fundo Monetário Internacional aumentando essa preocupação já dizendo que será revisto as perspectivas de crescimento e elas poderão ser reestimadas para baixo quer dizer com menos crescimento econômico há uma tendência de menos demanda menos demanda nós podemos ter queda de preços então quando você junta tudo isso no mesmo balai preços mais altos ali desculpa custos mais altos e preços potencialmente mais baixos nós vamos ter margens mais apertadas ou até potenciais déficits e para evitar isso qual que é a saída aproveitar esses momentos que o preço da commodity sobe para a gente fazer lotes de comercialização futura e que a gente possa garantir nossas margens e proteger nossa rentabilidade por exemplo por exemplo essa alta do dólar que houve nessa semana que passou ela promoveu alta no preço da soja então será que isso é uma janela de oportunidade não sei cada agricultor tem que fazer sua reflexão e ver os momentos certos de fazer suas fixações mas o que vale o alerta aqui é estarem atentos a essas questões eu entrevistei a semana passada o vice-presidente da CJ selecta e ele disse aqui no site notícias agrícolas no programa líderes do agro que só 17% da soja 22-23 está fixada quer dizer que ela está é um percentual muito baixo comparado com outros anos então esse é um ponto de alerta que o agricultor tem que ficar atento para que ele possa fazer escolhas corretas e proteger a rentabilidade do seu negócio Antônio Marcelo sobra muito pouco que falar nesse ponto que você trouxe isso com muita maestria como de costume eu acredito sim que o produtor ele tem que se preocupar com o pós-porteira com o mundo com o seu país mas nada pode ser mais importante do que ele se preocupar com o negócio dele aliás isso é uma regra de qualquer empresário a primeira preocupação é o próprio negócio a principal contribuição para o país é o próprio negócio então nós temos que ter atenção a isso e nós sabemos Marcelo e você também que quando nós temos picos inflacionários e essa é uma das razões do porquê a inflação é tão problemática primeiro primeiro porque ela ela corrói o poder de compra das pessoas o segundo é que a inflação não acontece ao mesmo tempo então eu posso ter uma inflação de custos e eu não ter e não conseguir ter esse reflexo inflacionário no meu produto a tempo de eu vendê-lo então muitas vezes os negócios tem prejuízos temporários e quem trabalha no agro diferente de quem tem um restaurante que todos os dias as pessoas estão entrando lá e consumindo eu tenho receita e custos diários muito parecidos no agro não nós plantamos numa época colhemos noutra e vendemos noutra então o intervalo entre a produção e a comercialização ele é muito longo aquilo que nós chamamos de prazos médios dos ciclos financeiros econômicos prazo médio de recebimento prazo médio de pagamento prazo médio de estocagem que dá os ciclos no agro é normal nós temos um ciclo financeiro de dois dígitos 180 dias 200 dias e é justamente a partir do prazo médio de pagamento de recebimento e de estocagem que nós construímos a necessidade de investimento em giro que é um indicador super importante para um negócio não quebrar no agronegócio esses prazos são muito longos então a gestão do caixa ela tem que ser feita de maneira muito conservadora então às vezes por causa de um real a mais ou um real a menos o medo disso daquilo nós descapitalizamos o caixa e deixamos o negócio à mercê de volatilidades que nós não temos o menor controle então eu morro de medo dessas desses riscos de erro na gestão de caixa porque eu não conheço nenhum produtor nenhum que quebrou por falta de patrimônio mas eu conheço um monte que quebrou por falta de caixa e este problema que você trouxe vai exatamente no coração do problema do caixa bom amigos o papo está muito bom mas o tempo já está se esvaindo então nós temos que fazer nossa rodada final aí e vamos começar com a Letícia Letícia sua mensagem final aí por favor para os nossos internautas eu achei muito bom na verdade essa conversa hoje que eu era uma dessas lutas que estava um pouco desanimada com tanta notícia vindo de todos os lados aqui então é é bom ouvi-los e na verdade a gente tomar o rumo do próprio negócio nas mãos é de extrema importância com governança com muito equilíbrio e evitando os extremos né de um lado ou de outro é observando esses vácuos e oportunidades que tem para o agronegócio trabalhando com muito afinco porque o agro não para obrigado a todos e ótima semana obrigado Letícia Antônio bom Marcelo eu queria me despedir de você da Letícia do Tejom de todos os nossos internautas telespectadores desejando a todos amanhã um excelente feriado aqueles que desejarem se manifestar em prol do seu país que o façam com liberdade com democracia que façam do jeito que desejarem respeitando as leis do nosso país que manifestem seu amor o amor à pátria o descontentamento do jeito que for desde que dentro da lei mas não jamais podemos deixar de exercer a nossa liberdade de expressão não nasceu ainda o homem ou a mulher neste país que vai tirar o nosso livre arbítrio o nosso direito de expressão desde que respeitado as regras as leis brasileiras mas isso nós jamais podemos aceitar que alguém tente sequer tente calar a voz das pessoas agora passou o feriado todos nós temos que trabalhar todos nós temos que produzir o Brasil continua nossos negócios continuam os desafios são enormes nós vivemos um mundo cada vez mais complexo um agro cada vez mais complexo lidando com uma complexidade imensa as pessoas não querem só comer as pessoas querem investir agro elas querem abastecer seu carro com agro elas querem preservar o meio ambiente com agro nós temos uma sociedade muito mais complexa e nós precisamos abrir a nossa cabeça para esta complexidade e esse trabalho todos nós temos que fazer eu tenho que fazer eu também tenho que fazer mas todos nós temos que fazer se quisermos ter um futuro digno de crescimento que a gente possa continuar vendo o Brasil dobrando sua produção preservando o meio ambiente em espaços cada vez mais cursos de tempo um ótimo um ótimo feriado a todos amanhã João obrigado Antônio muito bom obrigado Letícia por sempre trazer temas maravilhosos esse das corporações sensacional aí e Antônio a tese do giro é espetacular hein quase ninguém pensa no giro que você tem em várias atividades o giro e você trouxe aqui um negócio merece uma tese merece uma explanação muito mais persuasiva o tempo inteiro parabéns pelo fundamento do giro e Marcelo parabéns como sempre grande líder extraordinário a visão do planejamento e vamos com bom senso bom senso com diálogo porque o Brasil tem que ir pra frente parabéns Jordão obrigado Jordão aí por ter participado bastante com a gente dessa vez legal João obrigado obrigado amigos eu queria no meu fechamento aqui dizer eu tive sábado em Ribeirão Preto num evento social e encontrei muita gente lá e fiquei encantado e feliz também quanto que as pessoas assistem o nosso programa assistem o Líderes do Agro o Conexão Campo Cidade e a relevância que o nosso nossos programas tem para os empresários do setor então muito feliz queria mandar um abraço para toda a turma lá de Ribeirão que esteve nesse evento conosco eu queria citar um ponto aqui o Valor Econômico publicou uma matéria falando que nos Estados Unidos eles as principais empresas do setor a Bayer a Corteva a Singenta estão trabalhando na genética do milho para baixar o tamanho do milho que o ano que vem as principais novas novos híbridos que serão lançados eles terão aí ao redor de um metro e oitenta de tamanho para que o milho possa ser plantado de forma mais adensada e esse tipo de milho menor ele exige menos água então como nós estamos tendo muitas mudanças climáticas estresse hídrico esse tipo de milho vai exigir menos água menos chuva e com isso dá uma estabilidade produtiva maior e melhor e também menos sensibilidade ao acamamento devido aos ventos fortes que essas mudanças climáticas têm criado então isso é uma notícia muito positiva para todo empresário rural que produz milho por outro lado existe aquela resistência cultural a própria matéria demonstrava isso que o agricultor tem às vezes um vínculo que o milho tem que ser grande para sinalizar potencial produtivo então o que eu quero deixar de mensagem é que a gente tenha a mente aberta coração aberto para essas inovações para essas novas alternativas para que a gente possa continuar avançando evoluindo e aumentando a produtividade cada vez mais em todos os sentidos queria agradecer aos nossos internautas que nos assistiram até agora quem gostou do programa bote um like compartilhe com seus amigos com suas amigas para que o nosso programa cada vez mais seja assistido obrigado aí pela audiência a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais um Conexão Campo Cidade um abraço a todos e boa semana abraço abraço tchau tchau